A gente resolve o problema de posicionamento gerando autoridade. E o que é gerar autoridade? É aparecer, tá? Se você ainda não faz o vídeo, mas faz no IGTV, então edita esses vídeos do IGTV, do IGTV não, do Story, para colocar no feed, tá? Você precisa criar na mente da sua cliente que o seu produto vale o que ele custa. E chegar ao ponto de ter aquela cliente que vai comprar sem ficar fazendo continha. Você sabe o preço, o valor do seu produto, você sabe que ele vale aquilo. Porque você se preocupa, porque você tem dedicação, porque às vezes você já estudou muita coisa, então no valor do produto tem que estar presente todo o investimento em educação que você fez. Comece a trazer assuntos relevantes, assuntos onde você ensina, ensina as pessoas como fazer alguma coisa, tá? Como montar uma mesa, como fazer um arranjo. Mostre os seus bastidores, mostre os seus acabamentos, mostre o tecido que você está comprando, isso você pode mostrar tudo no Story. mostra, por exemplo, a diferença de um tecido que não tem qualidade para um tecido que tem qualidade. Faz um post sobre isso, né? Guardanapos, aqui do meu ateliê, tudo 100% algodão. Por quê? Porque eu me preocupo com o seu bem-estar. Tchau, 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 tchau.